Olá, prezada aluna, prezado aluno do curso de Tecnologia e Gestão Pública, oferecido pela Unicentro em parceria com outras instituições de ensino superior do Estado do Paraná. Mais uma vez, é um prazer encontrar você. Nós já nos conhecemos. Eu sou o professor Eufly Miranda, do Departamento de Ciências Sociais e do Mestrado em Políticas Públicas da Universidade Estadual de Maringá. Eu trabalhei com vocês a disciplina de Políticas Públicas e Sociedade. E pelo que eu vi nos comentários da disciplina, nos fóruns e também nos trabalhos finais, a disciplina foi muito boa. Eu consegui, tive um bom resultado da disciplina e acho que vocês conseguiram atingir os determinantes ou aquilo que nós havíamos previsto para aquela disciplina. Porém, agora vamos iniciar uma nova jornada. Iniciaremos a jornada na área do Direito Administrativo. Você já teve Direito Constitucional. Lá, você aprendeu noções bastante introdutórias sobre Estado, Poder, Constituição, Conselhos de Políticas Públicas que, na verdade, nos ajudaram muito a compreender e a entender as políticas públicas e a sociedade. Agora, nós iremos ter elementos também bastante principiológicos de Direito Administrativo. Seus elementos principais são elementos muito interessantes para que você possa, na verdade, operacionalizar e ajudar você no cotidiano, no dia a dia da gestão pública. É uma disciplina mais curta, com uma carga horária menor. Mesmo assim, ela tem a sua importância. Nós veremos um conjunto de conteúdos que são extremamente importantes para que você, gestor, gestora pública, possa melhorar a atividade cotidiana da administração pública dentro de um quadro de princípios legais. Então, daremos continuidade. A emenda da disciplina. Nós veremos, então, regime jurídico administrativo. Nós veremos atos administrativos, que nós tentaremos aí trazer um vídeo para vocês, que já está gravado bastante, uma entrevista bastante interessante. Falaremos de organização administrativa, de serviço público, de licitação e, finalmente, de contratos administrativos. Apesar de ser uma disciplina com uma carga horária um pouco menor, mas nós vemos que tem bastante conteúdo para ser visto. E é uma disciplina, como ela vem uma disciplina do Direito, então ela não tem como você traduzi-la num processo muito interdisciplinar. Apesar de nós darmos sempre um enfoque para a gestão pública, para a tecnologia e gestão pública, nós tentaremos fazer aí a noção positivada do Direito, que é, nesse momento, o que você está precisando para que você tenha, mais uma vez, noções mesmo bastante introdutórias para concluir com êxodo o seu curso superior em Tecnologia. Tá ok? Dando continuidade, então, nós falaremos um pouquinho sobre os princípios do Direito Administrativo. Não estava na emenda inicialmente, mas eu resolvi trazer para vocês os princípios do Direito Administrativo, pois eles são muito importantes. Dele, deles, desses princípios, deriva uma gama, um conjunto de legislações que fazem parte do cotidiano do Direito Administrativo. Nós entenderemos melhor o Direito Administrativo a partir desses conceitos. Só quero lembrar vocês que nós recortamos a disciplina, como as outras disciplinas, em algumas unidades. Então, nós teremos duas unidades de autoestudo, uma unidade de aprendizagem colaborativa e uma unidade de aprendizagem baseada em pesquisa. Obviamente, nós teremos a webconferência e depois o trabalho final do curso, assim, seguindo o modelo das outras disciplinas já ministradas no curso e que vocês já conhecem. Nós utilizaremos também o Manual de Direito Administrativo oferecido pelo PENAP, oferecido lá para o curso de Administração Pública. É um livro bastante interessante. Assim como eu fiz com a outra disciplina, eu selecionarei alguns conteúdos que eu julgo mais interessantes e mais específicos e que abordarão os temas da ementa tratados na disciplina. Então, é um livro bem interessante do professor Luiz Carlos Cancelero de Olivo, foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor de lá do curso de Direito e já falecido, mas deixou uma obra bastante interessante da qual a gente pode aproveitar bastante aí. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre princípios do direito administrativo. Basicamente, os princípios do direito administrativo estão regidos lá no seu artigo 37 da Constituição Federal. Eles estão espalhados, não são só esses, esses são os principais. Se você abrir a nossa Constituição lá no artigo 37, você irá encontrar boa parte desses princípios aqui elencados. Eu fiz uma regrinha, a gente tem uma regrinha conhecida que chama LIMP, não é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, você consegue aí fazer uma jogada com as palavras e mais ou menos tem em mente quais são os princípios do direito administrativo lá elencados no artigo 37 da Constituição Federal. Mais uma vez, esses princípios não são exauridos aqui, eles não terminam aqui. Toda a nossa Constituição Federal, ela é carregada, ela é carregada de princípios. E nós encontraremos um conjunto de princípios espalhados ao longo da Constituição. Porém, esses são os mais importantes. Começaremos, então, do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Começaremos pela legalidade, não é? Vamos falar um pouquinho sobre ele. O princípio da legalidade impõe ao administrador público, à administradora pública, a obrigação de fazer ou de deixar de fazer exatamente aquilo que a lei determina, não é? Então, não faz um ato administrativo quem quer. Faz um ato administrativo ou trabalha um ato administrativo quem pode, não é? Quem tem o poder legal para fazer isso. O administrador público, então, ele é obrigado a fazer ou também deixar de fazer aquilo que a lei determina, exatamente, ao contrário do direito privado que você pode fazer, o que a legislação não veda, não é? Então, no campo administrativo, no campo da legislação administrativa que está mais vinculado ao Estado, por exemplo, lá do século XIX, já, mais ou menos, nós temos primeiro, lá na França, as principais, o introdutório do direito administrativo, e esses princípios são recortados, então, melhorados. A ideia é de que os princípios do direito administrativo que emanam essa lógica de Estado consigam atender de uma maior forma a maior quantidade de pessoas, ou seja, a administração pública. Já no princípio da impessoalidade, o administrador público, ele deve agir no sentido de atender todas as pessoas, sem preferência de favorecimento e de uma forma imparcial. Então, o gestor público, ele age em nome do Estado. Quando o prefeito vai tomar alguma atitude, ou o administrador público vai fazer alguma coisa em relação ao Estado, ele não é o João, não é a Maria, não é o Pedro. Ele não está fazendo isso em nome dele, em nome de um direito personalíssimo dele, mas por meio de uma investidura do Estado. Naquele momento, ele está representando o Estado e ele deve atender todos sem nenhum tipo de discriminação, não é mesmo? Então, ele deve ser impessoal, de caráter neutro. O princípio da moralidade, o administrador público deve agir com ética e retidão, ou seja, com probidade, considerando que o interesse público se sobrepõe ao particular. Tem muito a ver, está muito ligado também, com o princípio ali de trás, de impessoalidade, não é? Ou seja, todo o interesse da coletividade é muito maior que o interesse de uma única pessoa. Temos ainda a publicidade como um princípio da administração pública. Todas as pessoas têm o direito de saber o que o gestor público faz e as tomadas de decisão que ele tem. Por isso, esses atos, os atos públicos, devem ser publicados em órgãos oficiais, como os diários oficiais, por exemplo. Se você for até a prefeitura do seu município, você vai lá ver um mural. Naquele mural estão impressos e à disposição de toda a população todos os atos que a prefeitura tomou. Contratação de servidores, nomeação de servidor público, exoneração, licitações, contratos, tudo que diz respeito a atos públicos, atos normativos, que são extraídos do poder público, devem estar lá, publicados, porque toda a população tem acesso e também deve estar dentro do diário oficial. Seja ele estadual, seja ele o Diário Oficial da União, enfim, boa parte dos atos também, algumas prefeituras e até mesmo Estado costumam colocar, quando o assunto é bastante importante, licitações, por exemplo, comumente nós vemos isso, em jornais de grande circulação. E, finalmente, a eficiência. A eficiência, inicialmente, não está lá na Constituição de 88, porém ela chega, não no artigo 37, mas ela chega com a reforma administrativa de 1998, que tenta trazer alguns princípios de controle, de conformidade, alguns dizem até, como é o conhecido hoje, compliance, de eficiência, para criar estratégias de eficiência, eficácia, resultado, controle, avaliação, cumprimentos de metas, ou seja, muito mais ligados a dados quantitativos, para que a gente possa medir, para que a gente possa oferir a qualidade do serviço público prestado ao cidadão. Também temos outros princípios, a supremacia do interesse público sobre o privado, a gente já falou um pouquinho sobre isso, o da igualdade, todos devem ser tratados de forma igual, a finalidade pública das ações do poder público, a indisponibilidade do interesse público, da continuidade e da motivação e fundamentação dos atos administrativos. Os atos administrativos, como nós veremos mais adiante na entrevista que eu falei, devem ser fundamentados, da razoabilidade e também o princípio da proporcionalidade para que nós tenhamos um equilíbrio. Da hierarquia, deve-se respeitar no Estado uma hierarquia, do controle judicial e da especialidade. Esses princípios estão esparsos, estão espalhados pela Constituição. Mas aqueles princípios vinculados ao LIB, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são de extrema importância para que você possa tê-los em mente, até mesmo no seu cotidiano, como cidadão. Finalmente, eu gostaria que você realizasse um exercício de fixação. Os princípios constitucionais da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal podem ser traduzidos lá pelo LIMP. Não é que a gente viu agorinha há pouco. Cite e comente um exemplo de cada princípio. Vai ser bastante interessante você fazer esse exercício. Tá ok? Vamos encerrar então aqui essa inuidade bastante introdutória. E agora, daqui para frente, nós trabalharemos mais ou menos nessa modalidade. Não é? Nós teremos as duas unidades iniciais de autoestudo que tentaremos dar conta aí da emenda e, posteriormente, as outras formas de trabalhar o AVA. Eu estou à disposição de vocês no mesmo horário, das segundas-feiras, das 11h30 ao meio-dia e nas terças-feiras, das 18h30 às 19h, no chat, para que você tenha acesso comigo. Qualquer dúvida, também contate o seu tutor, a sua tutora, ou entre comigo, contate comigo direto pelo chat. Eu acesso todo dia a plataforma virtual, o Moodle, e posso, farei o melhor possível para esclarecer as dúvidas de vocês. Também nos fóruns de informação teremos conteúdos bem específicos. Às vezes, ou sempre, tente entrar lá, eu vou tentar o máximo possível ir postando notícias e materiais que ajudarão vocês a melhor compreender a disciplina de Direito Administrativo tão importante para o Tecnólogo em Gestão Pública. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, dar continuidade em mais uma disciplina e espero que a gente tenha momentos agradáveis até o final desse curso. Até mais, então. Tchau, tchau.